Bom dia rapaziada, tudo bem? Grêmio Estado. Grêmio Estado, o negócio é o seguinte, a gente fica nesse clima de que tudo tá dando errado no Grêmio, né? Mas a gente percebe também que não vai haver mudanças. Não havendo mudanças, a gente tem que começar a torcer que as escolhas deem certo, né? Ontem o Grêmio tem que começar... O torcedor, é difícil pedir isso pra vocês, eu sei, porque eu tenho que olhar no espelho e falar, às vezes com o próprio Beto, né? Pra falar sobre motivação, nesse momento, como grêmista, né? Não tô falando de vida, gente, tô falando só de futebol. Mas ontem não perdemos, né? E eu tenho comigo que um clube, um time, primeiro não tem que perder a partida, aí depois vai lá e busca o objetivo, né? Agora vamos... O Renato ontem, nitidamente, totalmente abatido na entrevista, mais uma vez afrontou a imprensa daquele jeito que ele faz, que parece que é um sistema de defesa, né? O Renato tem esse sistema de defesa. Mas tá vendo que não consegue tirar muita coisa desse clube. Vamos torcer agora que os jogadores que estão na seleção voltem logo, né? E que o fator local, que o povo da Serra Gaúcha possa ajudar muito, até porque o povo do Porto Alegre vai descer em peso pra Serra, pra ajudar o Grêmio e que o Grêmio conquiste as vitórias. Porque a gente tem um mês e pouco pra se preparar pra Libertadores. E durante esse mês e pouco, o Grêmio precisa se recuperar no Brasileirão pra que a gente tenha ambições nas Copas novamente. Valeu? Tamo junto, sempre pelo Grêmio.